Sou de Porto Alegre, estou aqui no Rio de Janeiro faz uns dois anos já, 25 anos. Estudava lá no Sul, fazia faculdade de teatro já fazia um tempo. Tranquei a faculdade, vim para o Rio, vim para fazer uma oficina de atores numa emissora. Aí fiquei um ano e meio com essa emissora contratado e nesse meio tempo pintou o teste para fazer o Despertar da Primavera. Foi uma felicidade muito grande porque foi meu primeiro teste para o musical. Já tinha uma experiência com canto, pegar festa, roda de violão e cantar nada tão técnico assim. E aí passei a estudar canto depois, depois que foi aprovado. Ranschen é um personagem bem polêmico, ele não é o melhor aluno da sala nem é o pior, é o aluno mediano, mas talvez de todos os meninos ali da sala de aula é o único que sabe lidar com o sistema que é proposto, com as figuras de autoridade e o único personagem que não é punido pelo autor. Tem uma figura forte, tem um cinismo, e ele é de certa forma cruel com os outros colegas de aula. Ele meio que representa o princípio do nazismo assim na Alemanha. O processo todo foi uma experiência muito rica, foram dois meses de ensaio, todos os dias, de segunda a sábado, processo incubadora mesmo, sabe? A gente ensaia no corpo, voz, texto, todos os dias. Mesmo nos momentos em que a gente não estava ensaiando, você fica pensando, você fica trazendo referência, fica lendo coisas, ouvindo coisas. O trabalho que a gente faz é o trabalho que a gente faz. O trabalho que a gente está podendo oferecer para as pessoas agora é fruto da intensidade que foram esses processos de ensaio. Desdemona! Você já rezou essa noite, querido? Ah, ah, ah! Você já rezou essa noite, querido? A CIDADE NO BRASIL